Qual o valor de uma pessoa que fica presa 580 dias, ilegalmente, blindar também de criminalidade? Eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente? É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral? É ficar em coluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estão discutindo o projeto? Não, estamos fazendo ofensas pessoais. Isso tem relevância? Porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de uma realidade de armas. O senhor violou o princípio constitucional. Pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Foi esse juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas. Ele violou o contraditório e ampla defesa. Ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios. E as palavras ofensivas de vossa excelência contra a minha pessoa. Eu não vou falar aqui do roubo da Petrobras de 6 bilhões de reais. Nos governos do PT, do seu partido. Eu não vou falar aqui que a condenação do presidente da república foi feita não só por mim, mas por três juízes em Porto Alegre, por cinco juízes no STJ. E a anulação depois foi por motivos formais. Ninguém declarou o presidente inocente. Reconheceram que o senhor foi suspeito. Isso é uma pior chaga. Isso é uma decadência moral. Eu vou discutir aqui o passado, senador, do seu partido, que o senhor representa, que o senhor defende aqui.